beleza galera vídeozinho rápido aqui para mostrar para vocês o resultado lembra que eu falei para vocês avando o Marcelo que eu fiz os milhas projetores aí ó tá aí ó terminamos o farol máscara negra estaladão ó linha de corte do milha linha de corte do farol máscara negra top ó show de bola para o outro lado a linha de corte do milha top galera ficou da hora mais uma van pronta aí para rodar começar o escolar segunda-feira fala aí Marcelo isso aí Brunão o que que você achou cara gostou tá bom não tá é demais é que você tá escuro pronto agora galera tá te vendo eu não é o cara mano se precisar fica show de bola mesmo é nós velho tá aí galera querendo chama nós aí mais uma van top rodando aí na região de São Paulo é nós valeu eu tô Tchau, tchau Tchau, tchau